SBT é nossa simpatia pra você. Não, não, brasiliense, a nossa simpatia é pra vocês que moram em Brasília. Silvio Santos, nós aqui de Brasília assistimos todos os seus programas. Eu agradeço muito a vocês que moram em Brasília, que trabalham em Brasília, a atenção que dão aos programas do SBT. Muito obrigado. Obrigado a você. Eles se intitulam os idiotas flamejantes, mas de idiotas não tem nada. São três malabaristas que exercem sua arte como... Obrigado. 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 Amém. Amém.